Boa tarde, irmãos. Bom estar aqui, onde nós podemos acompanhar, dar continuidade em nossos estudos, aqui interagindo no livro de Gênesis. E para iniciar esse nosso tempo, essa nossa tarde aqui na interação da Palavra de Deus, gostaria de começar com uma oração. Convido a todos para orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos dado por essa tarde, Senhor Deus, onde podemos ouvir um pouco mais a Sua Palavra. Rogamos a Ti que a Tua rica Palavra venha falar aos nossos corações, que a Tua rica Palavra venha trazer transformações, Senhor Deus, para nossas vidas e dar, Senhor Deus, descanso para nossas almas. Que o Senhor esteja a cada dia, Senhor Deus, fortalecendo a nossa fé no tempo da nossa jornada aqui na terra e abençoe a cada irmão, Senhor Deus, que está nos ouvindo, nos acompanhando. Abençoe também ricamente suas famílias e a sua caminhada cristã. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos dar continuidade aqui em nosso estudo no livro de Gênesis. Na última live que nós vimos aqui neste assunto do livro de Gênesis, nós vimos ali o capítulo 21, onde nós vimos ali sobre o assunto do nascimento de Isaac. E aquela famosa breguinha que logo depois aconteceu de Ismael perseguindo a Isaac. E a gente viu ali uma figura mostrando que no interior do crente agora existem duas naturezas que eram representadas ali por Isaac e por Ismael. A velha natureza sempre lutando contra a nova natureza, querendo ter o domínio de nossa vida. Mas nós vimos que nós devemos nos despojar desta velha natureza, desse velho homem, e nos revestirmos do novo homem que Deus nos deu, essa nova natureza que é direcionada pelo Espírito Santo. Então nós devemos ter essa direção divina para as nossas vidas, vivendo com o nosso Isaac interior, mas mandando fora a Ismael, como nós vimos ali também no livro de Gálatas, Paulo falando de uma maneira alegórica sobre este assunto também. Agora, meus irmãos, nós vamos adentrarmos aqui no capítulo 22, um capítulo muito conhecido pela sua história, a narrativa que ela traz. Meus irmãos, nós podemos chamar esse capítulo 22 como o dia em que Abraão viu a Jesus Cristo. Pois ali em João, capítulo 8, Jesus Cristo, ele falou assim para os judeus, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Meus irmãos, aqui no capítulo 22 foi o dia em que Abraão enxergou a Jesus Cristo. Lógico, de uma maneira tipológica, foi aqui nesse relato, nessa narrativa, onde Deus fala para Abraão ir até o Monte Moriá e oferecer ali o seu filho Isaac em sacrifício para Deus. Deus estava testando, dando uma prova ali para Abraão. E Abraão, em obediência, obedeceu a Deus, foi até o Monte Moriá e estava prestes a sacrificar o seu filho. Só que ali ele teve um grande alívio em seu coração, foi quando ele viu a Cristo, quando ele viu aquele cordeiro que foi o substituto para o seu filho Isaac. Então ali depois Abraão pegou aquele cordeiro e ofereceu em sacrifício no lugar do seu filho. Foi o dia, como Jesus Cristo disse, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Foi um dia de alegria para Abraão, porque ele viu um substituto no lugar do seu filho. Evidentemente nós vemos aqui o que a Bíblia chama de tipologia. Como nós estudamos a Bíblia, nós chamamos isso de tipologia. São tipos de Jesus Cristo no Antigo Testamento. E o cordeiro é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E nessa tipologia foi quando Abraão enxergou a Jesus Cristo aqui no Antigo Testamento. Meus irmãos, mas aqui, olhando para essa narrativa do capítulo 22, eu gostaria de enxergar aqui duas figuras. Primeiro uma mensagem que é central aqui nesse capítulo 22. que é a figura da substituição. Esta é a mensagem central deste capítulo. E também, para começar, eu gostaria de ver também a figura. Nós vamos enxergar aqui uma figura representando a lei e o tempo. A lei e o tabernáculo. Então nós vamos começar enxergando primeiro essa figura da lei e o tempo. Depois a mensagem central desse capítulo, que é a substituição. É o foco central aqui do capítulo 22. Meus irmãos, mas falando um pouco sobre a lei e o tempo. Nós sabemos que a nação de Israel, logo depois que eles saíram da terra do Egito, Deus usando Moisés, livrando eles ali das mãos das garras de farol, eles atravessaram o Mar Vermelho, começaram a andar pelo deserto do Sinai, até chegarem ao Monte Sinai. No Monte Sinai, eles ganharam duas coisas de Deus. Primeiro, eles ganharam todo aquele sistema de lei. Ganharam os dez mandamentos. Ganharam toda a lei que Deus tinha dado para aquela nação. Agora era um povo que tinha uma lei. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que os dez mandamentos, a lei que Deus deu para o povo, não podia e era incapaz de salvar o pecador. A lei, ela simplesmente trazia uma mensagem de morte para a pessoa. Olha, você não consegue cumprir a lei de Deus. Por isso, você merece morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Você está pecando por não cumprir os dez mandamentos de Deus. Você está pecando por não conseguir cumprir toda a lei de Deus. Por isso, você merece a morte. Então, a lei que Israel ganhou no deserto, trazia essa mensagem de condenação, esta mensagem de morte. Só que a nação de Israel ganhou uma segunda coisa ali no Monte Sinai. Eles ganharam todo aquele sistema do tabernáculo. O sistema sacrificial. E ali no tabernáculo era onde eles encontravam a misericórdia de Deus. Porque ali havia substituição. O inocente, um cordeirinho inocente, morria no lugar do homem pecador. Olha só, então, a figura. Ali, a lei apontava para eles, trazendo uma mensagem de morte. Vocês merecem morrer. Então, o homem que sabia que ele merecia morrer, o que ele fazia? Corria... Para o tabernáculo. E ali no tabernáculo, ele encontrava a misericórdia de Deus. Alguém pagava pelo preço dele. Alguém morria no lugar dele. Um inocente morria no seu lugar. E aqui, nessa narrativa de Gênesis capítulo 22, nós vamos ver essa figura. A figura da lei e a figura do templo ou do tabernáculo. Olha só, logo o que diz, aqui no capítulo 22, o versículo 2, o versículo 2, diz assim. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Ofereço ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Meus irmãos, aqui nós já começamos a ver a figura da lei. Deus, nesse momento, estava trazendo ali para Abraão uma mensagem de morte. Seu filho deve morrer. Olha só, a mensagem de morte para Isaac que Abraão estava escutando. Nós vimos ali que no capítulo 21, Abraão já tinha perdido um filho, que era Ismael, que ele pediu para sair com a sua mãe, Hagar. Mas agora ele estava ali, preste a perder o seu único filho, o filho da promessa, Isaac. Primeiro nós vemos aqui uma mensagem de morte. Só que o que é interessante a gente notar, quando Abraão recebeu essa mensagem de morte, seu filho deve morrer, o que ele fez? Igual o povo fazia ali no deserto. Eles corriam para o tabernáculo. E foi o que Abraão ele fez. Ele correu para o Monte Moriá. Meus irmãos, o Monte Moriá é Jerusalém. O Monte Moriá é ali onde o templo foi construído. E nós percebemos isso quando nós lemos 2 Cronicas, capítulo 3, versículo 1. Deus falou ali para Abraão ir até o Monte Moriá. E o Monte Moriá é onde é Jerusalém. O Monte Moriá é onde o templo foi construído. E o templo é o local onde o homem encontra a misericórdia de Deus. Onde o inocente morre no lugar do culpado. E olha só o que diz 2 Cronicas, capítulo 3, versículo 1. Fala assim, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera Davi, seu pai, lugar que Davi tinha designado na era de Ornã, o Jebuseu. Olha só, aqui falando de Salomão quando ele estava construindo o templo. Até então o povo tinha o tabernáculo, que era uma tenda, uma casa móvel de Deus. Onde eles iam, eles estavam carregando. Mas agora eles estavam fazendo uma casa fixa para Deus. O local de misericórdia de Deus, onde o homem poderia encontrar misericórdia ali vinda de Deus. E aqui fala que Salomão estava construindo o templo em Jerusalém, no Monte Moriá. Olha só, Abraão escutou a mensagem da lei, seu filho deve morrer. E o que ele fez? Correu para o lugar de misericórdia, para Jerusalém, para o Monte Moriá. Figuradamente ele correu para o templo, correu para o tabernáculo, para ali encontrar a misericórdia de Deus. E Gênesis capítulo 22, do 2 ao 4, dizem assim. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Olha só, Jerusalém. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e Isaac, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo a Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Olha só, Abraão, depois de receber a mensagem de morte, ele correu, onde figuradamente ali era o templo. Ele correu para Jerusalém, para o Monte Moriá. Na mensagem de morte, ele corre para encontrar a misericórdia de Deus. Meus irmãos, e ali, naquele local, em Moriá, Jerusalém, ele encontra a misericórdia de Deus. Ali ele estava esperando realmente receber a misericórdia de Deus. E nós vemos aqui nessa narrativa, ele expressando essa esperança que ele tinha. Olha só o que ele diz no versículo 5, fala assim. Então disse a seus servos, esperai aqui, com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Olha só a esperança expressada nessas palavras de Abraão. Eu e o rapaz, eu e o meu filho Isaac, nós iremos até aquele monte, o Monte Moriá, figuradamente o templo, e nós voltaremos. Abraão tinha uma esperança de que ele ia voltar com seu filho, que Deus ia trazer algum tipo de libertação, que era até poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos, se assim Deus o quisesse. E Abraão tinha essa esperança agarrada em seu coração, um homem de fé, depositado sua fé em Deus. E o livro de Hebreus nos fala um pouco mais sobre essa esperança que Abraão ele tinha. Hebreus capítulo 11, versículos 17 a 19, fala assim sobre Abraão. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Meus irmãos, e nós sabemos aqui nessa história, que Abraão, no Monte Moriá, encontrou a misericórdia de Deus. O judeu, no Antigo Testamento, quando ele olhava para a lei, a lei apontava para ele e dizia, você está condenado, você não consegue alcançar o padrão de santidade de Deus, você não consegue cumprir os dez mandamentos, você constantemente e diariamente tem desobedecido as leis de Deus, por isso você merece a morte. Olha só, a lei traz essa mensagem de condenação, e o que ele fazia? Corria para o tabernáculo ou para o templo, e ali o inocente morria no seu lugar, ali ele encontrava a misericórdia de Deus. Meus irmãos, Abraão, em Moriá, ele encontrou a misericórdia de Deus. Ao receber a mensagem de morte, a mensagem de condenação, seu filho deve morrer, quando ele correu para o Monte Moriá, que é Jerusalém, figuradamente, ele foi para o templo, para o tabernáculo, ali ele encontrou a misericórdia de Deus. Meus irmãos, uma aplicação disso que nós podemos fazer para nós, é que em Cristo Jesus, nenhuma condenação há mais para nós, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meus irmãos, é uma mensagem de descanso para as nossas almas, uma mensagem de descanso para os nossos corações. Isso aqui é uma alegria que nós podemos ter, e ao ler esse texto, usufruir desse descanso que nós temos em Jesus Cristo. Nenhuma condenação há mais para nós, porque nós já estamos no local de descanso, nós estamos em Jesus Cristo, que foi o nosso substituto, e morreu na cruz em nosso lugar. Nenhuma condenação há mais para nós. A lei já não pode apontar para nós e dizer, você está condenado, porque ninguém pode nos condenar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. E você pode descansar, depositar a sua fé no sacrifício de Cristo e descansar. Ele pagou o preço por mim. Olha só que benção que nós podemos ter, e esse descanso que nós podemos usufruir, essa paz que nós temos com Deus. Essa primeira figura que nós podemos enxergar aqui em Gênesis capítulo 22, a mensagem de morte, representando a lei e o local de misericórdia ali, onde Abraão foi ali para o monte Moriá. Mas a mensagem central aqui de Gênesis capítulo 22, é sobre a substituição. Então, esta é a lição central deste capítulo. E eu gostaria de mostrar um pouco sobre a figura da substituição. Meus irmãos, tendo Abraão chegado no monte Moriá, ele fez tudo conforme Deus tinha ordenado para ele fazer. Pegado Isaac, colocado em cima do altar, colocado a lenha, e ele estava pronto para sacrificar o seu filho. Olha só o que diz o versículo 9, até o versículo 13, diz assim nessa narrativa. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão o altar, sobre ela dispôs a lenha, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu libradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Então, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças mal. Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. Meus irmãos, e aqui nós temos a figura da substituição. Foi o dia em que Abraão viu a Cristo, o substituto para o seu filho, e ele se alegrou. Ele estava prestes a matar, sacrificar o seu filho Isaac. Só que ali ele viu a tipologia, aquele cordeiro representando a Jesus Cristo, e ele se alegrou. Agora sim, existe alguém para morrer no lugar do meu filho. Existe aqui um substituto. E Abraão teve aquela grande alegria. Eu posso voltar para casa com o meu filho, o filho da promessa a quem Deus prometeu que dele viria uma grande nação. E que dele também, dessa descendência, um dia viria o libertador Jesus Cristo. Meus irmãos, essa tipologia que nós temos aqui em Gênesis capítulo 22. O cordeiro representando a Jesus Cristo. João Batista, no Novo Testamento, ele foi, claro, olhando para Jesus e apontando para Jesus, dizendo, No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse, Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha só, o cordeiro de Gênesis capítulo 22, representando, apontando para o verdadeiro cordeiro que tira o pecado do mundo, o verdadeiro substituto mundial de todas as pessoas. Cristo Jesus morreu na cruz como substituto por todas as pessoas do mundo, por todas as pessoas de todas as eras. Jesus Cristo é o nosso substituto. Meus irmãos, e quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos o que aconteceu com esse cordeiro. Esse cordeiro, ele sofreu, esse cordeiro, ele morreu. A palavra de Deus também em Isaías 53, versículo 7, diz assim, falando desse cordeiro. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aqui um relato do Antigo Testamento, falando do que aconteceria com Jesus Cristo, representando ele como um cordeiro, que ele seria levado para morrer em nosso lugar, o nosso substituto. Só que esse cordeiro, depois que ele morreu ali na cruz, ele ressuscitou e venceu a morte. E esse mesmo cordeiro que estava aqui em Gênesis, ele aparece também no livro de Apocalipse. Nós podemos ver o cordeiro de Deus sendo representado desde o livro de Gênesis, desde o começo da Bíblia, e ele aparece até no final da Bíblia, no livro de Apocalipse. E Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, fala assim sobre esse cordeiro que venceu a morte, e ele é representado também como um leão forte. E diz assim o versículo 6. Aqui falando sobre a escatologia, aqui João, quando ele foi arrebatado até o céu, olhando para as coisas que ainda iriam acontecer, ele olhou ali um cordeiro vitorioso. Não um cordeiro morto, mas um cordeiro que tinha aparência que um dia ele tinha morrido. Só que agora ele venceu a morte e estava ali na presença de Deus, sendo o próprio Deus pronto para abrir o livro, para romper todos os selos, para dar abertura para todo o sofrimento que acontecerá aqui na tribulação, aqui na terra. Mas nós vemos o cordeiro, ele aparecendo também no livro de Apocalipse. E uma coisa interessante que o livro de Apocalipse também mostra, falando desse cordeiro, também representando a Jesus Cristo, que o sangue desse cordeiro nos limpa de todo o pecado. Olha só o que diz Apocalipse, capítulo 22, versículo 14, diz assim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Meus irmãos, felizes são aqueles que usufruem do sangue do cordeiro. Felizes que são aqueles que usufruem também do sangue de Jesus Cristo que lhe derramou ali na cruz. Essas pessoas que são lavadas pelo sangue do cordeiro, elas terão o direito de entrar na cidade celestial pelas portas. Olha só, o direito de adentrar na cidade que Jesus Cristo está preparando para o seu povo, somente para aqueles que usufruem do sangue de Jesus Cristo. E outra coisa interessante, falando ainda do cordeiro, é que o livro de Apocalipse mostra para a gente que esse cordeiro, ele possui um livro em suas mãos. E olha só o que diz o capítulo 21, versículo 27 de Apocalipse, falando do livro desse cordeiro. Diz assim. Nela, nessa cidade, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro do cordeiro. Meus irmãos, esse cordeiro, ele tem um livro com o registro dos nomes de todas as pessoas que se limparam no sangue de Jesus Cristo, que se limparam no sangue desse cordeiro. Todas as pessoas que são salvas, que creem em Jesus Cristo, têm os seus nomes registrados no livro da vida do cordeiro. E somente essas pessoas poderão adentrar no lar celestial uma mensagem de descanso para as nossas vidas que nós temos aqui no cordeiro, que é Jesus Cristo. Meus irmãos, o cordeiro, ele foi morto no lugar de Isaac. Jesus Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreu no meu lugar, ele também morreu no seu lugar. A palavra de Deus nos diz em 1 João, capítulo 2, versículo 2, que Jesus Cristo morreu por todas as pessoas no mundo, não somente para um grupo seleto, mas por todas as pessoas. O sacrifício de Jesus Cristo abrange toda a humanidade, todas as pessoas do mundo. E 1 João, capítulo 2, versículo 2, diz assim, E ele, falando de Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Meus irmãos, Jesus Cristo e a palavra de Deus nos revelam que Jesus Cristo morreu por todo mundo, por toda a humanidade. O seu sacrifício ali na cruz foi em benefício a toda a humanidade, mas somente aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus Cristo, somente aqueles que creem no sacrifício de Jesus Cristo, recebem a bênção da salvação. Mas Jesus Cristo morreu ali na cruz, por toda a humanidade, e não somente para um grupo seleto. Meus irmãos, ainda nessa narrativa, nós podemos ver depois aqui, Abraão, ele falando de um livramento futuro, depois que ele usufruiu do substituto que morreu ali no lugar de seu filho, ele fala de um livramento futuro, naquele momento de alegria, porque figuradamente, naquele dia, Gênesis capítulo 22, ele estava vendo a Cristo Jesus, o substituto, que morreu no lugar de seu filho. E nesse momento de alegria, ele fala desse livramento futuro. Olha só o que diz, no capítulo 22 de Gênesis, o versículo 14, diz assim, Meus irmãos, percebam que Abraão, ele não deu o nome daquele local de o Senhor proveu, o Senhor proveu um cordeiro para meu filho, só que ele estava pensando no outro dia, ele estava falando do futuro, o Senhor proveu, e aqui ele estava falando do sacrifício de Jesus Cristo, que um dia, naquele local ali, naquele local de misericórdia, em Moriá, em Jerusalém, um cordeiro seria sacrificado, Deus ali sacrificando um cordeiro, provendo salvação para toda a humanidade, o Senhor proveu, e todos aqueles que creem em Jesus Cristo, recebem essa salvação. Deus, ele confirmou, esta mensagem futura, quando ele disse, no versículo 18, para Abraão, Deus falando assim, A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Deus, aqui falando para Abraão, ele confirmando, esta mensagem futura, que um dia Deus proveria a salvação para todas as pessoas. No monte do Senhor se proverá. E Deus, aqui, ele fala para Abraão, que na descendência dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Meus irmãos, e aqui ele estava falando de Jesus Cristo, que todas as pessoas do mundo seriam abençoadas com o sacrifício de Jesus Cristo. Olha só, em Adão, veio a condenação para todas as pessoas, mas nessa descendência de Abraão, que é Jesus Cristo, Deus proveu salvação para todas as pessoas. Todos têm a oportunidade de crer no sacrifício de Jesus Cristo, e receber a Jesus Cristo como substituto de sua vida. Todos os que creem em Jesus Cristo, recebem esta salvação, porque Cristo morreu na cruz por todas as pessoas. E uma lição que fica para nós, olhando para essa figura da substituição, que é descrita aqui em Gênesis capítulo 22, meus irmãos, uma lição de descanso para nós. Você não precisa mais se esforçar para pagar o preço. Você não precisa se esforçar para fazer penitências, você não precisa se esforçar para fazer boas obras, você não precisa se esforçar para fazer sacramentos, nada disso pode pagar o preço da sua salvação. Você pode descansar no substituto que Deus trouxe para nós. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E lá na cruz, Jesus Cristo gritou, está consumado. A palavra grega para isso é tetelestai, está pago, tudo está feito, está consumado. Aqui o Cordeiro foi sacrificado, o Cordeiro de Deus, neste momento está sendo sacrificado, está sendo consumado. Deus está provendo a salvação para as pessoas. Meus irmãos, você pode descansar nesse grande substituto que Deus deu para nós. Você não precisa se esforçar e fazer mais nada, até porque os seus esforços não podem alcançar a salvação. Mas o esforço de Deus, de mandar a Jesus Cristo aqui para o mundo, trouxe a salvação gratuitamente para todas as pessoas. Nós podemos descansar a nossa fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então aqui em Gênesis capítulo 22, nós vemos essa figura central, a mensagem central, que é a mensagem da substituição. E vimos também aqui uma figura mostrando a lei, trazendo uma mensagem de condenação, e o templo, onde era encontrado ali a misericórdia de Deus, a salvação para aquele homem que enxergou a condenação na sua vida. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, seu Deus, pela sua palavra. Aqui por Gênesis capítulo 22, obrigado, seu Deus, pelo descanso que o Senhor nos traz no sacrifício de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Obrigado por esse tão grande substituto que o Senhor trouxe para morrer em nosso lugar. Obrigado por essa salvação que o Senhor nos proveu. Obrigado porque o Senhor foi propício, favorável a nós, ali na cruz de Jesus Cristo. Obrigado por essa salvação, e que possamos, seu Deus, descansar no Senhor todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então que Deus esteja abençoando com esta palavra, Gênesis capítulo 22, os nossos corações. E continue nos acompanhando em nossas próximas lives. Amém.